É bom de conduzir e na faixa é um trator. Eu já venho com cinco vaquejadas sendo campeã nela. E a égua é perfeita para mim, entendeu? A história minha com essa égua é um pouco complicada até de falar. Porque eu tenho quatro cavalos em casa, mas nenhum deles estão prontos. E eu vinha tentando e tentando e tentando, tentando sair alguma rodada do portal, mas meus cavalos nunca estavam prontos. Aí Zé Bosch me arrumou essa égua e eu vinha só ganhando, só ganhando. Aí chegou um certo momento que foi até na vaquejada do... Foi Lucas Madeiro, eu acho, que o dono ligou para Zé Bosch e disse que a égua estava vendida. Mas que a prioridade seria do Zé Bosch, porque foi ele que fez esse animal desde de potro. E aí Zé Bosch perguntou se eu tinha interesse. No momento, eu não vou dizer para você que eu tinha condições de comprar ela Pay Bull, porque ele só vendia à vista, né? E ela foi um animal que eu comprei por 200 mil, mas isso foi do sábado para o domingo. Aí eu disputei e ganhei. E todo mundo, a gente, ele e os outros meninos que gostam muito da égua, que já vinha correndo e tem muito prêmio, eles ficaram até desesperados porque a égua ia sair de perto deles, né? Aí eu fui, entrei no meu treino, fui dormir, eu cheguei para Zé Bosch e disse assim, Zé, se for da vontade de Deus, eu vou mexer aqui meus pauzinhos. Se for da vontade de Deus, segunda-feira eu compro a égua. Aí fui dormir, mexi meus pauzinhos e quando foi segunda-feira eu só recebi as mensagens. Compre a égua. Entendeu? Então assim, eu comprei ela porque Deus quis, porque eu tenho nas mãos de Deus. E eu estava precisando de um animal assim pronto. Ela não é um animal que eu tenho interesse em vender, porque igual a ela para eu encontrar é bem pouquinha. Então eu vou passar muitos e muitos tempos para poder encontrar uma igual a ela. E hoje o interesse que eu quero dela é que se Deus quiser a gente está acompanhando o portal e da gente conseguir levar ela para leilhão e vender os embriões dela. Esse é meu único interesse dela, vender não. E o que me atrai mais nela é porque ela é um animal bom de conduzir e na faixa é um trator. Chega lá, ela vai e abre mesmo, não importa se o boi é devagar, se o boi é rápido. Ela vai, não importa se é touro, se é bezerro, a aberta dela é a mesma. E eu só gosto de animal assim, abridor. Eu já venho com cinco vaquejadas aí sendo campeã nela. E não é só eu, é Heriberto na categoria amador, é o Luiz na categoria jovem. Ela é perfeita para mim, entendeu? A CIDADE NO BRASIL Obrigado.